Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar da ministra Carmen Lúcia, que não é das ministras mais xingadas do STF, mas que se sai de vez em quando com umas que realmente entregam o problema desse pessoal da esquerda. Olha só o que ela disse agora nessa matéria aqui do Jota. Você pensa que pensa, mas quem pensa por você é a rede social. Entendeu, eleitor? Você tá votando errado porque você tá acreditando na rede social, a rede social tá fazendo mal pra você. Você tem que pensar igual a Carmen Lúcia. É a Carmen Lúcia que sabe o que é certo pra você, não é? Não, você sozinho aí na rede social, é a rede social que tá pensando por você. Vamos entender onde é que tá o problema nisso daqui, porque é interessante que mostra muito como esse pessoal pensa, tá? Essa notícia foi sugerida por Tatu Caminha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, a ministra falou num evento que defendeu a regulamentação das big techs, a PR 2630, e eu já expliquei pra vocês qual que é a ideia desse pessoal. Esse pessoal realmente acha que as big techs direcionam o assunto nas redes sociais, e que elas radicalizam as pessoas e coisa e tal, e provocam mudanças. Por que esse pessoal acha isso, né? Eles acham isso porque justamente era isso que eles faziam antes, quando você tinha a informação centralizada. Porque isso é algo que você consegue fazer quando você tem poucas fontes de informação. Se as fontes de informação são meia dúzia de jornais, meia dúzia de rede de televisão, e esse tipo de coisa, revistas e coisa e tal, você consegue imprimir uma visão controlada da sociedade. Ali, de fato, muita gente, você pensa que pensa, mas na verdade você pensa o que o Globo tá falando, você pensa o que a Folha de São Paulo tá falando no final das contas. Isso sim é verdade, por quê? Quando você tem um ambiente em que você tem poucas opiniões sendo colocadas, isso é perfeitamente razoável. Repara que essa ideia dela, que não se aplica às redes sociais, por quê? Exatamente porque nas redes sociais você tem um fluxo de ideias que vem de várias fontes, tem um monte de gente falando. E tudo bem, é verdade que também a gente tem uma tendência de buscar coisas que estão mais próximas daquilo que a gente acredita. Então você acaba ouvindo pessoas que estão mais próximas de você, nem sempre você tem acesso a todas as opiniões conflitantes da internet. Mas, para pra pensar, se é você que escolhe se aproximar das coisas que você, já acredita, então você já tá fazendo essa escolha por você mesmo. Isso é algo que você pode fazer na internet. A internet pode. Eu não estou dizendo que não existam pessoas na internet que não tenham opinião própria, que acabem seguindo a opinião de outros. Existem, não deveriam existir, mas existem. Mas na internet é muito mais fácil você sair disso. Por quê? Justamente porque você é exposto a inúmeros pontos de vista diferentes. O que ela tá falando aqui, de novo, é a esquerda acuse-os do que você é, né? Acus-os do que você quer ser, né? Ou seja, eles faziam isso. Eles eram assim. Eles faziam esse direcionamento através das mídias centrais. No Brasil sempre foi assim. Você teve a elite socialista brasileira, que incluía o pessoal dos grandes jornais e coisa e tal. Essa elite que, no final das contas, decidia qual era o discurso que chegava no final das pessoas. E aí, de fato, a pessoa acabava achando o que tava pensando, mas não pensava, não. E acabava seguindo a Rede Globo e coisa e tal. Mas é aquele negócio. Como é que você muda isso? Você faz igual a ministra Carmen Lúcia e fala, não, você pensa que pensa assim, mas na verdade é a rede social que tá pensando isso. Peraí, mas a rede social tem milhares de opiniões diferentes, não tem uma opinião só. São os jornais da mídia tradicional é que tem, geralmente, uma opinião só sendo martelada ali. É a Carmen Lúcia, é o pessoal do STF que tem uma opinião só ali. Então, se tem alguém querendo que você tenha uma opinião específica, que quer direcionar a sua cabeça, são eles. Não é a mídia social, não são as redes sociais, né? Mas repara, é aquele negócio. Eles conhecem esse jogo, esse é o jogo deles. O que eles ressentem é justamente que eles perderam essa arma. Eles não têm problema nenhum com fake news. O problema deles agora é que eles perderam o monopólio das fake news. Porque antes eles podiam fazer isso. Quantas narrativas já foram construídas dentro da Rede Globo, dentro do jornal O Globo, Folha de São Paulo e coisa e tal pela mídia tradicional. E a gente nem ficou sabendo, porque na época você não tinha outras fontes de informação que não fossem as redes tradicionais. Olha o caso da escola base lá de São Paulo, que trucidaram o casal que era dono da escola base com base numa mentira e coisa e tal. E só décadas depois que a gente ficou sabendo a verdade da história toda, na rede social, bem ou mal, o pessoal teria uma voz, poderia ter falado alternativa, poderia ter colocado a história deles ao contrário. E na época não existia rede social, infelizmente. Quantas e quantas vezes isso já não foi usado contra a gente. Mas o mais engraçado dessa frase dela é justamente que, ah não, você pensa que pensa, mas quem pensa por você é a rede social. Me diga, Carmem Lúcia, você também é assim? Você também pensa que pensa, mas na verdade está pensando pela rede social? Ou você é melhor do que as outras pessoas? É isso que você está dizendo? Que a Carmem Lúcia não, a Carmem Lúcia não pensa pelas redes sociais, ela pensa sozinha, mas as outras pessoas, é isso que eu falo. A esquerda adora esse negócio, não que vocês estão em bolhas. Vocês não percebem que eles estão em uma bolha também? É igualzinho, é o mesmo mecanismo que faz com que as pessoas libertárias, por exemplo, acabem seguindo mais pessoas libertárias e aí se fechem em uma bolha. Que as pessoas de direita acabem seguindo mais pessoas de direita e se fechem em uma bolha. O exato mesmo mecanismo faz com que essa elite aristocrática brasileira de esquerda se feche em uma bolha só delas. Eles começam a seguir eles entre eles. E o problema é esse. O resto do pessoal sabe que está em bolha. A gente já está numa visão de rede social em que está todo mundo em bolha. Não tem como evitar isso. Eles acham que o plano cartesiano das ideias está com ele e o resto do pessoal está em bolhas, perdido e coisa e tal. Olha só que presunção dessa mulher. E, de novo, a lógica é essa. Quando alguém fala isso para você, tipo assim, ah, não, você não está pensando direito, você está sendo iludido por pessoas X, por tal teoria Y, por tal... Cara, o que a pessoa quer que você faça? Que você abandone aquilo e passa a acreditar nela? Qual a lógica disso? O que eu defendo sempre é que você tem que se expor a ideias, você vê todos os pontos de vista e toma a decisão por você mesmo. Essa ideia de que tem alguém te controlando, se tem alguém te controlando, já era, meu amigo. Não tem mais chance com isso. Se você deixar de ser controlado por A, você vai ser controlado por B. O que é melhor? Deixar de ser controlado pela rede social e ser controlado pela Carmen Lúcia ou pela esquerda brasileira? Qual que é o caminho correto aí? Então, essa posição é bem típica da elite socialista brasileira. É uma empáfia enorme de se achar não, eu estou no plano cartesiano das ideias e essas pessoas fracas elas acabam seguindo bolhas na internet por conta da rede social. E o outro erro disso daí é justamente essa questão de que a rede social direciona. Porque não é assim. Quem direcionava ou ainda tenta direcionar é a imprensa tradicional. Eles direcionam. Porque eles são editorados. Eles decidem o que vai ser publicado e o que não vai ser publicado. A rede social, por outro lado, você tem uma multidão de ideias, tem um monte de ideias ali conflitantes sendo publicadas ao mesmo tempo. E aí você pode questionar por que a rede social iria querer levar o pessoal para a direita? Criar pessoas radicais de direita? O que a rede social ganha com isso? Ela não ganha nada. O problema é justamente isso. Esse pessoal não entende é isso. O algoritmo da rede social que eles atacam tanto que eles acham que é o que eles faziam. Porque a visão deles é que é a mesma coisa. Que a rede Globo é a mesma coisa que o Facebook. Não é a mesma coisa. É totalmente diferente. A rede Globo, sim, ela tem um comando. Tem um chefe que manda para os editores, que manda para o repórter, que manda para o colunista, que no final das contas publica a coisa do jeito que eles querem. A rede social não é assim. É totalmente diferente. As pessoas falam umas com as outras. E aí o que acontece? O que a rede social quer, e lógico, ela é uma empresa comercial, ela quer lucro. Como é que ela tem lucro? Ela tem lucro quanto mais tempo você fica na rede social. Então, o interesse da rede social é mostrar mais conteúdo, mais posts, mais vídeos, mais interações que vão na linha daquilo que você gosta de assistir, daquilo que você gosta de ver. A rede social, por definição, ela não tem tendência política, ela não vai para lá nenhum. ela segue o que você dá de dica para ela ao assistir vídeos, ao escolher vídeos. Ela vai te recomendando mais do mesmo justamente porque ela quer que você fique mais tempo na rede social. E aí, mas é que está, o pessoal esquerdista, eles estão com o paradigma deles, é o paradigma Rede Globo, que era o paradigma que eles usavam. Ali eles faziam isso mesmo, de você pensa que pensa, mas na verdade a sua ideia é da Rede Globo. Isso existia. Até 2010 era bem assim mesmo. você pensava que pensava, mas a sua ideia, na verdade, foi originada lá pelos diretores da Globo. E o que eles ressentem é justamente que eles perderam essa capacidade. Acho que pior que isso, foi só outro dia que ela falou também que liberdade não é um direito. A liberdade é uma emoção. Estou dizendo que esse pessoal fica pedindo liberdade, porque é absurdo isso. Como assim pedir liberdade? Não pode. O povo tem que ser controlado porque o povo não pensa. Olha só, eles, os seres iluminados, as pessoas feitas do barro mais fino, como diz o Bastiat, eles que vão decidir para onde é que o povo vai. O povo não pode ter liberdade, que absurdo é isso. Liberdade é uma emoção apenas. É uma coisa assim, ou seja, é o que eu falo para vocês. Esse pessoal realmente se acha, eles se acham melhores do que vocês. Pode ter certeza disso, eles se acham muito melhores do que todo mundo no final das contas. Eu vou ficar muito chateados quando perceberem que esse poderzinho de merda que eles têm escrito em papelzinho lá não vale nada no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.